A história desse rapaz aqui é complicada Tá doido? Olha o que o bebô apaixonado faz Numa sexta-feira de saudade Eu sei que dessa vez Fui longe até demais Sobrou amor, faltou responsabilidade Liguei pra ela Falei, preciso de socorro Bati meu calor Menti pra ela E aí vi que foi grave o que eu fiz Ela falou, tô indo aí Eu tive que bater No poste Deu pena Mas pra ver o meu amor Eu tive que bater No poste Deu pena Mas pra ver o meu amor Eu tive que bater No poste Deu pena Mas pra ver o meu amor Valeu a pena Perdi o carro Mas valeu Mas se tu é um grazal Viva Esquenta, bebê Liguei pra ela Liguei pra ela Mas pra ver o meu amor Valeu a pena Valeu a pena Mas pra ver o meu amor Valeu a pena Mas pra ver o meu amor Valeu a pena Valeu a pena Aplausos 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 Aplausos